Oh, noite santa, de estrelas murmurantes, Oh, linda noite em que Cristo nasceu. Cresça ao mundo, pecador erranti, Oh, linda noite em que Cristo nasceu. As almas gostam, nova esperança, Em cada hora, nova luz se vê. Oh, linda noite em que Cristo nasceu. Jesus nasceu. Oh, linda noite em que Cristo 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 nasceu. Obrigado.